Jimmy Donaldson nasceu em 7 de maio de 1998, no Kansas, e é mais conhecido como Mr. Biz. É o quarto maior YouTuber do mundo. Ele é considerado o pioneiro de um gênero de vídeos do YouTube centrado em acrobacias caras. Seu canal no YouTube alcançou 130 milhões de assinantes em janeiro de 2023. Mr. Biz, o YouTuber mais popular do mundo, anunciou em um vídeo, ter financiado cirurgias de catarata para restaurar a visão de mil pessoas. Com isso, Mr. Biz pretendeu conscientizar as pessoas que estão num patamar financeiro mais alto, a ajudar os que mais precisam. Seu vídeo obteve 71 milhões de visualizações. À medida que o número de visualizações aumentava, surgiram dúvidas e preocupações sobre o custo e a falta de acesso a cirurgias oculares em várias partes do mundo, Jimmy recebeu muitos elogios pela iniciativa. Qualquer coisa que coloque em evidência condições oculares tratáveis, como catarata, e forneça financiamento para que as pessoas se submetam a cirurgias para restaurar a visão, deve ser bem-vinda. Disse Andrew Watson, presidente da Federação Nacional dos Cegos do Reino Unido, uma porta-voz da site Zeivers, instituição beneficente internacional, afirmou que eles ficaram animados, ao ver o tema da saúde ocular sendo levado a um grande público. O cirurgião Jeff Levinson, que trabalhou para Mr. Bees, diz no vídeo que metade de todos os cegos do mundo são pessoas que precisam de uma cirurgia de apenas 10 minutos. O youtuber é conhecido por vídeos com grandes ofertas e prêmios em dinheiro, assim como trabalhos de caridade. Parabéns pela belíssima iniciativa, Mr. Bees! Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado!